Oi gente, hoje eu vou transformar os números 1, 2, 3 em um trevo de 3 folhas. Espero que gostem, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Obrigado por assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar com os amigos. Até a próxima!